Na casa de Dona Marta e seu Demerval, os próximos dias serão assim, sem água nas torneiras. Tem que economizar o máximo possível. A citarna que tem aí, bota uma água lá em cima, vai usando e vai aproveitando a água para ir fazendo a limpeza. Mas aqui, a economia tem um motivo que vai além do orçamento mensal, a crise do sistema hídrico. O casal de aposentados mora na cidade de Surubim, no Agreste Pernambucano, a 123 quilômetros do Recife. O município é um dos 12 abastecidos pelo sistema Jucazinho, que atravessa a pior situação desde que a principal barragem, que leva o mesmo nome, foi construída, em 1998. Para tentar conter um possível colapso, a Companhia Pernambucana de Saneamento deu início no último fim de semana a uma operação para a instalação de uma bomba submersa em uma das comportas do reservatório. O equipamento vai tentar captar o volume morto da barragem, ou seja, cerca de 8 milhões de metros cúbicos de água. Nós estamos confeccionando um equipamento fora, que não está sendo construído aqui na barragem, fora na cidade de Caruaru, que é um equipamento para acoplar uma bomba submersa para a gente conseguir captar esse volume morto de 8 milhões de metros cúbicos. Para essas 12 cidades que dependem aqui do sistema Jucazinho, nós temos 40 caminhões atendendo. Nós vamos aumentar para 60 caminhões-pipas. E quando o sistema voltar ao normal, mais ou menos daqui a uns 10 dias, eles vão voltar ao que estavam já acostumados há uma semana atrás, que é dois dias com águas e 28 dias sem água para essas 12 cidades. A paisagem onde Jucazinho está instalada é cortada por uma espécie de um oásis, uma vegetação que, quanto mais próxima dos açudes, mais verde fica. Mas como em todo o clima quase desértico, o cenário logo é quebrado, com a folhagem seca da parte mais afastada dos pequenos reservatórios. Uma comparação do que era o Agreste há quatro anos e como se encontra hoje. Além da beleza natural que impressiona, que é a escassez de água. Atualmente a barragem opera com 2,5% da capacidade total. Se estivesse no nível máximo, a água estaria atingindo aquela linha feita ali pela vegetação. A última vez que isso aconteceu foi em maio de 2011. De lá para cá só houve perda de volume e o que deve continuar. Porque de acordo com a PAC, não deve chover aqui de forma considerável, pelo menos pelos próximos três meses. Todos os modelos matemáticos do mundo indicam a probabilidade forte de El Ninho. Isso aí significa que as chuvas vão ser abaixo da média já para o ano de 2016. Então, infelizmente, as perspectivas são muito ruins de chuva aqui, para essa região. Você já pode colapsar? Infelizmente, a barragem pode entrar em colapso aqui daqui a uns cinco meses, aproximadamente. Além de Surubim, as cidades abastecidas por Jucazinho, que receberão água do volume morto, são Cumaru, Passira, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, Salgadinho, Casinhas, Santa Maria do Cambucá, Vertente do Lério, Frei Miguelino, Vertentes, Toritama e o Distrito de Ameixas. Então, enquanto o céu não ajuda, o jeito é procurar alternativas, como fez este comerciante, que além da economia diária no consumo da água, busca nos carros pipa, uma opção para o abastecimento do restaurante que possui no centro de Surubim. O cliente não quer saber. Ele quer só saber que está consumindo, está pagando e você tem que se virar. Tem que economizar água cada dia mais e passar a situação que estão passando... Tem que economizar água cada dia mais e passar a situação que estão passando...